Agora vamos falar sobre segurança pública. O número de furtos e roubos na capital paulista aumentou 22% em novembro do ano passado, em relação ao mesmo mês de 2013. Esses crimes estão ocorrendo principalmente nos bairros da periferia da Zona Sul. Já os homicídios recuaram 14%, mas os locais de maior ocorrência continuam os mesmos. Historicamente, se a gente for ver os índices de homicídio em São Paulo em 99, que foi o recorde da curva, que eles estavam em torno de 30% por grupo de 100 mil. E olhar agora, que está em 10%, 11% por grupo de 100 mil, assim, nossa, a gente reduziu em 70% os homicídios, que bom. Sim, ótimo, reduzimos. Mas são as mesmas áreas que continuam acontecendo. É Capão Redondo, é Brasilândia, são exatamente essas regiões em que ainda mais incide. E mais incide também porque, principalmente, é a ausência da política pública como um todo. E a gente não está falando só de polícia, faltam serviços básicos. A quantidade de homicídios caiu quase 14% na capital, mas o número de furtos e roubos aumentou 22%. O crescimento ocorreu principalmente nos bairros da periferia da Zona Sul de São Paulo. A gente não pode privilegiar as áreas mais nobres da cidade. E eu acho que os indicadores de roubo e o próprio novo secretário de segurança já assumiu isso. Ele falou, olha, a gente tem que olhar com mais carinho para os territórios periféricos, porque principalmente nesses territórios que tem aumentado os crimes de roubo, que o Estado não tem conseguido reduzir. Acho que o Estado não tem uma proposta de segurança eficaz. Eu acho que a proposta de segurança eficaz para a população é uma proposta de planejamento, de elaboração de reuniões com comunidades. Hoje em dia o Estado não conversa com a comunidade. Ele vem, impõe isso em todas as áreas. O aumento do poder aquisitivo do brasileiro, que está comprando mais bens, o pouco policiamento e a quantidade irrisória de investigações de crimes contra o patrimônio, acabam funcionando como estímulo aos ladrões. O último levantamento que a Secretaria de Segurança divulgou mostrava que só se investigava 2% dos roubos do Estado. Investigar 2% significa que a gente investiga crimes contra banco, roubo de carga, de algo montante. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, ressalta que o número de roubos e furtos é na realidade muito maior. Em torno de um terço dos crimes de roubo e furtos são registrados de fato. Então quando a gente fala desse fenômeno, na prática ele é muito maior. Então esse é o ponto de partida. A segunda questão é que esse aumento dos roubos e furtos na periferia é muito impulsionado pelo roubo de celulares, de aparelho telefônico. Eu acho que tem uma terceira questão que é bom a gente destacar, é o tipo de crime também, que é um crime de oportunidade, e que não necessariamente exige especialização. E justamente por não necessariamente exigir especialização, muitas vezes tem a ver com aquela pessoa que está iniciando a sua carreira criminosa. É o pequeno criminoso que começa a fazer seus primeiros roubos e furtos e normalmente o faz nas redondezas da sua residência. Então isso também reforça, por exemplo, o porquê desses territórios mais periféricos apresentarem um aumento desses indicadores.